Quero aquietar o coração Quero repousar a emoção Partir de novo rumo ao centro Encontrar mais uma vez quem eu sou A vida Quero calar a voz E ouvir você cantar por mim Quero silenciar E ouvir você cantar em mim Toma o meu coração com teu santo espírito Impera no meu coração com teu santo espírito E a cada dia da minha vida Eu vou me entregar Em teus braços estarei Felicidade encontrarei Quero aquietar o coração Deixar sereno o sentimento Viver além do que posso enxergar Vida Quero repousar a emoção Partir de novo rumo ao centro Encontrar mais uma vez quem eu sou Vida Quero calar a voz Quero calar a voz E ouvir você cantar por mim Quero silenciar E ouvir você cantar em mim Toma o meu coração com teu santo espírito Impera no meu coração com teu santo espírito E a cada dia da minha vida Eu vou me entregar Em teus braços estarei Felicidade encontrarei Felicidade encontrarei Toma o meu coração com Teu Santo Espírito Impera no meu coração com Teu Santo Espírito E a cada dia da minha vida eu vou me entregar Em Teus braços estarei Felicidade encontrarei